Devido a ingratidão na qual fui humilhado Agora eu almejo ser vingado Pois depois que a criei com muito amor eu sei Aquela cobra venenosa e cheia de pecado Sorrateiramente me enganou Minha alma padece E a cada dia que se passa o meu ódio cresce Agora desejo Suas cabeças regoladas para meu corteiro E agora a cobra vai fumar Agora a cobra vai fumar Contratei cem capangas muito obstinados Pedro e Maria agora andam em campo minado Seu resto seguirei e não desistirei Enquanto meu objetivo não for alcançado É te mostrar ao mundo que eu sou Minha honra se limpará Não obstante sangue tenha que se derramar Agora desejo Suas cabeças regoladas para meu corteiro E agora a cobra vai fumar Agora a cobra vai fumar Eu sou a cabeça Na cobra vai fumar Eu sou a cabeça E agora a cobra vai fumar For more vallahi a cobra vai fumar Então eu vou deixar-se Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto